Olá galera, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo. Vi que deu uma repercussão legal o nosso primeiro vídeo sobre a questão do sinal Wi-Fi. E eu tenho já algumas perguntas. Tem muita gente pedindo para eu falar sobre uma questão que tem surgido muito aí, que é a questão dos aplicativos hoje, que eles são desenvolvidos para desbloquear senhas de roteadores Wi-Fi. Tem muita gente preocupada com isso, quem que está acessando a minha internet, quem que vai acessar, deixar a minha internet mais lenta. Enfim, deixa eu explicar um pouquinho para você como esse aplicativo funciona. Existe uma função popular nos roteadores chamada WPS. Essa função gera um código entre o seu dispositivo e o seu roteador, que permite com que eles possam se comunicar através de um código, não necessitando você digitar uma senha. Entendeu? Então, uma dica bacana para que as pessoas não consigam invadir o seu sinal Wi-Fi. Esses aplicativos, eles utilizam. O que ele faz? Eles geram vários códigos de acordo com os fabricantes. E o código que funcionar, ele desbloqueia e conecta o seu roteador. Então, ele vai navegar no seu Wi-Fi à vontade. Uma dica bacana é você desativar essa função, caso você não esteja utilizando. Às vezes, as pessoas não utilizam. O roteador vem com essa função habilitada, mas você pode estar desativando ela nas configurações de wireless do seu roteador. Tá bom? Então, para quem também não sabe entrar ou chegar nesse caminho, manda aqui nos comentários. Eu estou preparando um conteúdo bacana de acesso ao roteador. Então, a gente pode aproveitar a oportunidade aí para você estar aprendendo como que faz a desativação desse sinal WPS. Então, acessa a aba wireless, vai lá na aba WPS, desativa, que a pessoa não vai conseguir aí estar gerando esse código em cima para estar acessando o seu Wi-Fi. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Curta aí, compartilhe e ative as notificações para você receber toda vez que a gente está postando um vídeo novo aí. Tá bom? Um abraço.